Para nós configurarmos aquilo que foi determinado pela Justiça Eleitoral, na semana passada nós tivemos a oportunidade de estar junto, você teve aqui, eu estava presidindo uma outra audiência, eu fui para estar contigo pessoalmente, mas tive com a sua assessoria, a gente precisava do tempo necessário, né doutor Rocha, para poder baixar o ato executivo, que foi o período mais curto neste entre-sais de vereador e acabou sendo do vereador Tiago Godoy, que ficou pouco tempo e o trio de Tiago acabou não podendo se entrosar, né, o trio de Tiago estava querendo se entrosar, mas não teve tempo, mas estamos hoje aqui para essa cerimônia de posse do vereador Querninho, vou fazer a leitura do termo de posse, Querninho, logo após a leitura nós vamos assinar o termo de posse e o livro de posse, automaticamente o assinante já vai estar apto a desenvolver todos os trabalhos necessários em defesa da população de Campos. Então, termos de posse do senhor Kellinson Aires Querninho Figueiredo de Souza, realizado em 7 de agosto de 2017, na Câmara Municipal de Campos, em Goi da Casa. Aos sete dias do mês de agosto do ano de 2017, reuniram-se no gabinete do presidente desta Casa de Lei das 16 horas, sob a presidência do vereador Marcos Wilber Mônio da Silva, com a finalidade de dar posse ao cargo de legislador público ao senhor Kellinson Aires Querninho Figueiredo de Souza, nos termos do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal de Campos, em razão da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da ação cautelar 178-19-2017-619, que concedeu o perfeito suspensivo ao recurso eleitoral 678-85-2016-619-0076. Então, nós vamos agora, eu vou assinar o termo de posse logo após, vossa excelência assina. Essa é, entre posse e recondução, a vigésima primeira, no dia de hoje. Entre posse e recondução. O presidente é isso aí, mano. Tira, tira, tira uma olhada aqui bem de pressa. É a última, você não é o paradigma. É a última, não é? Ainda tem aqui agora, aqui no livro, no livro, senão a Alva não vai acontecer. A Alva briga com a Alva. A Alva briga, é, nós temos que deixar isso aqui com a Alva, para registrar a história da Câmara Municipal de Campos da Alva, da cidade. Quer ir? Quer ir, então já está. Está encostado. Definitivamente. A partir de agora, tomar, né, pede todos os projetos. Amanhã teremos um dia importante aí, votação de alguns projetos importantes. Já pedi para a Rose, daqui a pouco já distribuir a pauta de amanhã, para que os vereadores que queiram apresentar emendas aos projetos que serão discutidos amanhã já o façam. com a senhora já está apta a discutir e trabalhar em defesa da população, que possa ter um excelente mandato aí, possa construir da melhor maneira aí a defesa da população de prontos aqui dentro dessa casa. A Rose é bom. Então, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o Deus é bom. Eu quero dizer que chegar a essa casa aqui pelo quinto mandato, não é fácil, mas quando a gente coloca a Deus em primeiro lugar, é como a gente sempre coloca, colocar o povo, que a gente sempre serviu, é um prazer, é uma honra servir a minha cidade. Quero continuar servindo a sua cidade como vocês estão servindo. Eu acredito que a nossa cidade precisa muito de um momento onde tem sido feita uma transição, uma transição econômica e índia, onde precisamos muito da humildade, da sabedoria, do companheirismo, do companheirismo, do respeito, aqui a gente fala respeito à população, respeito aos servidores públicos, respeito ao executivo, respeito à justiça, respeito ao Ministério Público e respeito à história. A história, porque hoje nós não seríamos nada se não tivéssemos anteriores, com os erros e acertos, mas nós não podemos desprezar isso. E temos que ajudar muito o que está atual. Ajudar de maneira onde todos, principalmente Câmara, hoje, engraçado, mas não. Meus discursos ali no plenário não vão poder mudar, porque eu sempre pedi a oposição o seguinte. Vamos fazer uma oposição inteligente. Eu entro para essa casa para fazer uma oposição, não com inteligência, mas aprendendo com todos os companheiros vereadores. Dizer que sem a humildade a gente não vai conseguir avançar. Sem a sabedoria, nós não vamos conseguir avançar. Sem a ética, também, eu acredito que nós não vamos conseguir avançar. Eu tenho lido um livro que tem me ajudado muito. Eu tenho muita história para contar, Marcon, que antes das sessões aqui com a gente... Muitas histórias que a gente passou, mas foi um grande aprendizagem. Porque me ensinou a ser mais um livro. Me ensinou a eu ver as diferenças. E se eu não tivesse passado tudo o que eu tenho passado, meu amigo Roberto Pinto, eu acho que eu não conseguiria chegar a esse estágio. Mas chego para essa casa, querendo honrar o nome de Jesus Cristo e querendo servir a minha cidade a nós. Então, Marcon, então, companheiros, deputado Bruno, obrigado pela sua presença aqui. Aos companheiros que não podem estar comigo aqui. A minha assessoria jurídica, que tem sido muito importante. A minha lideranças políticas, Rosinho, Berutinho. E dizer que... Eu tenho lido o livro, não esqueci do livro. O Poder de Orar. E hoje, a palavra é o seguinte. Ouse impedir. E como que a gente faz isso? Com a benção de Deus? Pedindo a prosperidade de Deus, a presença de Deus e a proteção de Deus. Então, meus amigos, sei, Marcão, que não é fácil a sua posição. Sei, reconheço. E vou estar aqui para usar o tempo que eu passei, não a minha experiência, mas o tempo, sabe, gente? Para a gente avançar. E dizer que estou muito feliz. Fiquei nesse período aí de seis meses, né, sete meses. Bandeiro, Bandeiro, Bandeiro. Aí, meu amigo chegou para mim e falou assim, agora começou os problemas. E é verdade. Porque a gente vê o peso do mandato, o peso da responsabilidade, o peso das rotações. E eu quero pedir uma coisa que é importantíssima para nós, Marcão. Você sempre falava em uma Câmara independente. Eu sei que... Eu fui situação. Eu sei que não é fácil ser. Mas eu vim pedir isso. Para que a gente ajude o Executivo. Então, vereador Andamara, vereador Thiago, Vereador Enoque, Vereador Josiane, Vereador Marcelo, Vereador Thiago. Está entrando hoje aqui mais um aluno de vocês. Tá bom? O Senhor Jesus Cristo, amém. Amém.